Pessoal, molhando agora a tarde, 5 horas, porque vai ser colhido amanhã, segunda-feira, aí eu prefiro molhar meia hora, para poder deixar os frutos hidratados para ser colhido amanhã. Porque durante o dia perde muita umidade. Opa, olha a água. Meia hora já está bom. Desculpa aí se estiver escuro o vídeo. Porque já está escuro. Meia hora já está bom. Falou gente, fui. Tchau. Tchau. Tchau.